Fala comigo pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje um vídeo muito especial, eu recebi uma visita do Diogo Peçamilho, para quem não lembra eu vou deixar o card aqui em cima de quando eu fui para o Rio de Janeiro, a convite deles lá, o pessoal da Lesfri, nós visitamos a padaria Casa do Pão e o Diogo que apresentou essa padaria, lembra dele? Se não, vale a pena também conhecer o conteúdo dele lá no Instagram que é Diogo Peçamilho, arroba Diogo Peçamilho. Fala comigo, meu amigo, tudo bem? Graças a Deus. Seja bem-vindo a Jundiaí, obrigado pela visita, fiquei muito feliz. Primeira vez na cidade mesmo. Primeira vez, o que você está achando em Jundiaí? Primeira impressão? Cheguei ontem, já fui lá para a casa do meu irmão, andei um pouquinho na cidade, mas gostei, é uma cidade até parecida com a nossa, Juiz de Fora, tem população, Juiz de Fora está com os seus 550, proximidade, me identifiquei também com a cidade. Tem bastante verde aqui, não é uma cidade, ela é urbana, mas também tem o interiorzinho, né? É, você vê que é uma cidade interior, você percebe, entende essa diferença de capital interior, você vê que no interior é uma cidade movimentada, muito, eu gostei do comércio, fomos no shopping ontem, almoçar, tem um bom movimento no shopping, shopping grande, gostei de um dia aí. Pessoal, eu já consegui trazer o irmão dele para cá, o irmão dele, o Igor já está morando aqui com a Lidiane, quem sabe a gente não traga também o Diogo, eu vou levar ele para andar de kart hoje, para a gente curtir ele querer ficar aqui. O Igor já me mostrou os apartamentos para alugar no prédio que ele está. Sério? Olha aí, galera, o pessoal da Lesfri, eles projetam as melhores e maiores padarias do Brasil, só coisa linda, gravei na Super Pão, que deve ser uma das maiores do Brasil também, hoje com essa ampliação, eu acredito que seja. Mais um card para vocês assistirem aqui. E tem o projeto Padarias Brasileiras. O que é que foi legal você ter vindo aqui, Diogo, hoje? Eu acabei de voltar da Bahia, galera, mandar um beijo especial para a turma de Feira de Santana, todo mundo que me acompanhou lá na palestra, no dia do evento, eram 60 panificadores presenciais, eu fiquei mais apaixonado ainda pela nossa querida Bahia. E lá eu conheci até alguns panificadores de outras regiões, como a Cristina, que saiu lá de Pernambuco para me ver. Então, isso me estimulou, Diogo, a fazer mais vídeos em outras padarias no Brasil inteiro. Tem muita padaria no Brasil, e pouca gente conhece padaria que nem vocês, né? De norte a sul do Brasil. É, a gente tem essa felicidade através do nosso trabalho, fazendo esse trabalho de projeto, reforma, de conhecer várias padarias no Brasil e perceber que cada região tem a sua peculiaridade, cada panificador é um diferente do outro, o Évito é diferente do João, da outra padaria. E isso é legal de você ter esse contato, e para a gente, pelo menos para o nosso ramo, de estar ajudando os panificadores, isso é fundamental, porque você vai buscando detalhes de cada região e vai apresentando para os panificadores. Vai trazendo as novidades para a gente. Trazendo novidades que talvez ele não conseguiria alcançar, ou ir, com dificuldade de tempo, logística, talvez o panificador não conseguiria buscar isso. E a gente traz essas inovações, essas ideias, que uma região fez, deu certo, quem sabe não pode dar certo, por exemplo, aqui na Pondov, e esse trabalho nosso permite isso, e é gratificante demais. E ver o feedback dos seus seguidores lá também, que eu te acompanhei na viagem na Bahia, é muito legal. Galera repostando, compartilhando, comentando, isso não tem preço, acho que é mais gratificante que tudo. Isso é mais gratificante que tudo. Eu vou fazer um vídeo ainda agradecendo um por um, porque eu tenho o nome de todos eles, todo mundo que teve o carinho de ir lá, me receber, tirar foto comigo, de verdade. Não tem nem palavras para agradecer, como o Diogo falou. E por isso que a gente está mais motivado ainda em gravar conteúdo especial aqui para vocês, para que possa transformar e melhorar a padaria de vocês. E Diogo, o que você está achando da Pondoro? Você que veio, a gente almoçou junto ali já. Qual foi a sua primeira impressão aqui da nossa loja? Parecia que eu já conhecia, de tanto que a gente comenta, que fala, vídeos. O meu irmão, que já tinha visitado aqui há algum tempo, sempre comentando como que é o processo. E eu, por esse trabalho, eu já tenho uma facilidade de parecer que eu já entrei na loja só de ver foto, projeto, porque o Igor está fazendo de uma loja sua. Então eu já tinha mais ou menos uma ideia de como que a Pondoro funcionava. E realmente, entrando, é uma atmosfera diferente. Você percebe com a sua mão de obra, eu vejo o seu engajamento com a mão de obra em lives, que a gente puxa você lá para participar um pouquinho com a gente, os seus funcionários assistindo, e é essa mesma energia que a gente vê aqui dentro. Não é só ali no virtual que muitos pensam ou acham. A gente entra aqui, você vê essa energia, todo mundo sorrindo, te dando um bom dia, te recebendo bem, te tratando diferente de alguns outros estabelecimentos que a gente vai. Gostei muito da loja, decoração, produtos, é importantíssimo. Vamos mostrando um pouquinho? Vamos lá, que o pessoal já viu. Nesse vídeo, muita gente não conhece, né? Para quem está chegando agora também, quem não me conhece ainda, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo. Outro card que eu quero deixar aqui, se possível, Eric, não sei se dá. Aproveitando o Eric Duran, galera, o Eric Duran apareceu aqui e já está gravando um vídeo para a gente. Estou feliz por isso. Eu vou deixar o card aqui também, do vídeo que eu gravei com o Igor Pessamilho, sobre a reforma de uma das lojas aqui, que não é essa, é outra loja. Mas até essa loja a gente está pensando em mexer, até nessa loja. Jogo, fala para a gente o que você achou do layout, você que é um especialista aí em planificação. Quantos anos você faz layout de padaria? Vai fazer em fevereiro de 19 anos. É engraçado a gente que está envolvido com isso, não só envolvido, mas preocupado sempre em tirar aprendizado. A gente estava até falando isso na mesa, né? Hoje você pode tirar aprendizado de qualquer situação. Você vai num pet shop, talvez você tire um aprendizado para a sua padaria lá, num pet shop. Então a gente tem essa mentalidade, sempre está aprendendo algo. Então eu entro na padaria e já parece que meu olho já vira um autocad ali. É um radarzinho, procurando oportunidade de coisa nova. E a primeira percepção que a gente vê aqui da Pondoro, realmente é o trabalho de serviço que você faz aqui. E ele é característico na sua divisão de ambiente. Você tem hoje quase 80% da divisão da sua loja focada em serviço. E particularmente falando, não é puxando o saco dele não, tá gente, tá aqui do meu lado, mas é muito bem feito. Obrigado, obrigado. A galera que realmente, o que a gente via na internet, a primeira vez que eu estou vendo, o engajamento que eu vi ali numa live dele, a galera comentando, participando, é o que a gente vê aqui na loja também com os clientes. Sovindo, simpático, te recebendo, com sorriso, alegre. Isso reflete na qualidade do serviço e na alegria também dos clientes que vêm consumir na loja. Diogo, e os produtos? Vamos dar uma olhadinha aí na vitrine rápida, ali pra ver o que ele vai achar dos nossos produtos. Que o homem conhece também, viu? Ele sempre consome em padaria, né Diogo? Sim. A minha esposa fala que eu entro mais em padaria do que na minha casa. Imagina, com certeza. Ó, aqui a gente tem alguns produtos que a gente já gravou no canal aqui, a grande maioria, né Eliton? Já. O parcelo de Belém, as broas, o bolo de milho na palha, não sei se pão de mançã, cueca virada, a gente já gravou. Esse cueca virada é um fantástico. Eu não conheci, né? É, é um produto que eu não conhecia. Muito legal. E aqui, ó, a gente tá na hora, o horário de reposição. Igor, vem comigo. Acabei de gravar a sacada de vendas aqui. Ah, não acredito. Acabei. Ó, sacada de vendas novas do Igor Peçamilho vai estar no Instagram dele, ó. Direto da Pondora, hein? O Instagram dele, vamos seguir lá, galera. Fala bem, Igor. Prazeragem. Lidiane, vem comigo, Lidiane. Ó, quem tá aqui. Vem, Lidiane. Muito feliz. A gente tá apresentando aqui, na verdade, o Diogo tá falando da experiência dele, o que ele tá achando na Pondora. Primeira vez ele aqui em Jundiaí. Primeira vez. Vem com a gente, Eric. Vem com o pessoal. Ó, vem passeio vocês aí. Valeu, Igor. É a nossa confeitaria do famoso Chef Marcos, que pouco fica na padaria, mas ó, agora tá na hora de reposição do produto. Tá montando os produtos, né, Eric? A nossa confeitaria mais seca ali. Ó, é uma coisa que chama a atenção, quando a gente entra e é uma coisa que eu reparo também, quando eu entro em padaria, é produto. A gente, lógico, tá envolvido com layout, vitrine, posicionamento, mas uma padaria que não tem produto exposto, não vende. Vende e não fatura. Eu até brinquei numa... Queria ter uma frase essa semana que eu postei no meu Instagram, que tem aquele famoso ditado que não é visto, não é lembrado, né? Eu criei produto que não é visto, não é vendido. Tem que estar aqui dentro da vitrine. Quer aumentar as vendas? Tem que expor, tem que encher. E a gente chegou aqui, era nove... Cinco pras nove, nove horas, as vitrinhas já estavam cheias. Que bom. Então isso já faz a diferença, porque você entra e já tem algo pra ver. Eu falo muito, a maioria desses produtos aqui, né, é venda de impulso. Aquela coisa que você passou, opa, nossa, que torta bonita, deixa eu provar, deixa eu pegar, deixa eu levar. E não é pra um dia, né, Diogo? Porque o cliente precisa ter confiança, né? Quando ele sabe que na sua loja tem produto, ele já se programa pra sair da casa dele. Ele fala, ah, eu vou lá na... Por exemplo, lá vai ser certo o doce. Lá é certo que eu vou encontrar. O doce fresquinho, o doce fresquinho. Então não é só pra horário de pico, não, tá, galera? Sempre tem que estar assim. O que você achou do layout dos nossos vendas? De produtos embalados. Bom, gostei. A divisão do ambiente, ó, o produto que utiliza muito como a gente vai desenvolver. Você tem área de alimentação separada. O cliente que tá lá comendo, se alimentando, ele tá confortável lá. Eu vim aqui comprar o pão, tô circulando. Não incomodo quem tá por ali. Gostei. Tá muito bem feito. É o que você falou. A loja é mais compacta, mas foi muito bem distribuída. Sem dúvida, tá bem funcional. Gostei. Uma loja enxuta, Diogo. Pensando no resultado dela. Sim. A gente trabalha com operacional melhor. O gerente consegue visualizar a loja inteira. Só que hoje eu tenho investido muito em ter mais líderes na loja, né? Então, a gente tem quatro gerentes aqui, muito bem treinados, que vestem a camisa, que colocam a equipe pra trabalhar de acordo com os nossos valores. Isso é perceptível aqui. É perceptível. Então, isso me deixa muito feliz. A gente consegue ter resultados nessa loja por conta de tudo isso, né? Sim. Então, não é só você ter o produto e uma vitrine também desarranjada, um layout fora de sintonia, né? É uma equipe... É, tem que ter tudo. É um conjunto. É um conjunto. Isso aí. Eu brinco que é a mesma coisa se você ter uma boa vitrine, um bom produto e falhar no atendimento, vai falhar, mas não o resto. Eu brinco que é a mesma coisa se você ir pra um casamento, colocar um terno, gravato, bonitinho, lá no pé botar um chinelo. Então, não vai casar. Na padaria você tem que ter esse trabalho de... O produto tem que ser primeiro fabricado, depois bem exposto e depois bem vendido. Porque você tem que vender pro seu cliente. Então, só a vitrine ela não vai vender. Ela vai ajudar, mas ela não vai vender e entregar pro cliente. Aí depende das meninas do atendimento. E pra vender bem, né, Joe? Também precisa expor e divulgar bem nas redes sociais. Sim. É um caminho também. Tem que estar... Tem que estar inserido na rede social hoje. Como eu falei a frase, o ditado, brincando lá, quem não é visto não é lembrar. Você tem que estar aparecendo na rede social hoje. Então, você gostou do que veio aqui? Muito, é. Gostei muito da loja. Aprovou a Pondora. Faltam as outras duas lojas, né? É. Vou ver se eu consigo, se dá tempo de ir nas duas ainda. Tem gravação pra fazer, né? Verdade. Como você tinha comentado. Mas eu gostei. Duas coisas, realmente. Me chamou a atenção na Pondora. O produto. Você chega, você já vê que tem produto. Você vê que é uma padaria bem trabalhada de produto. E o atendimento. A equipe, realmente, é engajada. Eu escutava muito o Igor falar, via na sua live pessoal. Mas você ter esse calor e ver essa energia aqui na loja é completamente diferente. Fico feliz também. Você sente que realmente tem um engajamento. E a galera faz porque eles gostam mesmo da padaria. Gostam de você. E tá todo mundo ali sorrindo e fazendo bem feito. Isso é legal. É difícil de ver. Infelizmente a gente tem muita reclamação dessa questão de mão de obra no Brasil todo. Aqui a gente roda no Brasil todo. Então é muita reclamação de mão de obra. Mas dá pra fazer diferente. Dá pra fazer diferente. Como a gente percebe aqui. Também tem muito dono de padaria reclamando da sua equipe. Sim. E aí vai refletir nela mesmo. Vai refletir. Isso. Não adianta reclamar. Eu valorizo demais as pessoas que trabalham aqui. E sabe o que é bonito? Cada pessoa tem seu jeitinho, tem suas qualidades, seus defeitos. E o bonito da vida, na minha opinião, de algo é isso. Até os defeitos são belos. Cada um tem os seus. Imagina, todo mundo perfeito. Não ia ter graça. Da mesma forma que não existe ser humano perfeito, não existe um negócio perfeito. Sem dúvida. Todo dia, com muito trabalho, a gente melhora e prospera. Galera, gostou do vídeo? Deixa o like. E a gente vai gravar muito mais com essa turma da Lesfri, que eles tem muito a nos ensinar. Bora. Tá bom? Um beijo galera. Fica com Deus. Tchau.